O primeiro jogo da noite, como vocês bem sabem, é um jogo que vai durar a noite toda. Vocês conseguem adivinhar o que tem na maleta? Chet é o primeiro jogo e todo mundo participa. Alcadu, e com você me dizer, o que você acha que tem aqui? Não. Com certeza é um Palio 2022. Eu acho que é um Palio 2023. Maravilhoso, muito obrigado pelo feedback dos meus grandes amigos, que traz assim, sempre uma euforia muito grande, né? Aí você consegue ver ele sempre trazendo um conteúdo que agrega. Pro comentário do Cadu, eu vou pagar. Muito obrigado, Cadu. Muito obrigado. Ô, legal. Mostrou o dinheiro virado, acabou de ganhar 10k. Parabéns. Ganhou. Nesse jogo aqui, todo mundo ganha. Chet, spamem aí o que vocês acham que tem aqui dentro. O que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro dessa maleta? Vocês não estão preparados pra receber isso. Ok, é isso aí. O auditório sabe. Ele não sabe, hein? Olha, gente. Todo mundo pode receber, tá? Spamem aí. Tô gostando. A presença do chat tá muito bacana. Gente, eu queria fazer um adentro novamente. Vou fazer esse apelo. O jogo que dura a noite toda. Qual é o item que tem dentro dessa maleta? O que tem aqui dentro? Você sabe o que tem aqui dentro? Você é capaz de descobrir o que tem dentro da maleta? É, meu amigo. Cadu, o que você acha que tem dentro da maleta? Não, não fale agora. Não fale agora. Não fale agora. No final, o Cadu vai falar o que tem dentro da maleta e o Chet também vai revelar. Assim como o meu amigo Igor Sendon e o Caduzeira. Tá legal? Tá divertido? Tá todo mundo se divertindo demais? Eu tô adorando esse show. Mas eu tenho que formar uma parada importante. Vocês sabem o que tem na maleta? Vocês sabem o que tem ali? Olha, vocês já ouviram falar sobre o One Piece? O que você espera que seja o tesouro do One Piece? Talvez pode ter o One Piece ali dentro? Será que a resposta para as suas dúvidas é só aqui, no Calistopia Game Show. Vamos lá? Sensacional, sensacional. Quem não jogou o jogo da maleta ainda, coloca agora que é a última chance. Você não vai ter uma outra oportunidade. Dentro da maleta? Dessa maleta? Eu não sei. Eu realmente não sei, porque ela não tá pesada. Mas também não tá muito leve. Eu chacoalhei, apareceu a minha cabeça. Tá vazia. Mas eu acho que... Sei lá, é um... 10 mil. Mas eu acho que dentro da maleta tem... Ah, cara, eu não sei. Muita coisa. O que eu tô falando? Eu não sei. Eu vou falar que tem um... Uma air fryer. 220 volts. A maleta claramente tem um prêmio que vale mais do que dinheiro. Ah, eu não sei, cara. Vem um Daniel, pode ser qualquer coisa. Pode ter uma mulher ali dentro, uma Black Flávio. Pode. Meu Deus. Pode. Tem uma pessoa. Não pode. Voltou. Vamos lá. Você falou o que que você acha? Pô, você botou duas músicas no mesmo tempo, irmão? Pô, tá amadorismo isso aqui, hein? Amador... A live caiu muita qualidade. Com licença. Vamos lá. Tem três músicas rolando no mesmo tempo. Meu irmão. Vocês já falaram o que tem dentro da maleta? O que que tem dentro da maleta? Deixa eu ler o que o chat escreveu. Vocês leram? Eu quero ser surpreendido. Ah, babababam. É um monitor gigabyte? Será que é um monitor pro chat? Se o VT acertar ele que leva, hein? Hebe Camargo. Tu a mais que isso aí já é outra... Vó do Calistopia? Legal. Um nanosegundo e a live já foi pro caralho. E eu vou falar pra vocês quem foi que levou a maleta. Vamos ver aqui quanto que vocês acumularam aqui. Eu vou ler aqui quanto o chat acumulou. 50, 100, 150, 200, 300, 350. O chat acumulou. Parabéns, chat. Vocês ganharam 350k. Sensacional. E quantos meus amigos Igor Sendon acumulou? 450. 450k. E meu mano Cadu ganhou quanto? 450, 470. Aê! O Cadu foi o grande campeão da maleta. Ele vai ganhar sensacional, Cadu. Parabéns, parabéns, Cadu. Eu não ganhei muito, cara. A maleta é sua. Eu ganhei ele. Pode levar pra cá. Eu ganhei só a maleta. Só a maleta. Você não tá dentro. Não sei, não sei. Tem que revelar. Você quer revelar? Eu posso revelar. Você quer revelar? Eu posso revelar. Você quer revelar? Eu posso revelar. E aí, chat. Ele pode ou não pode revelar? O que vocês querem saber o que tem dentro da maleta? Alguém quer saber o que tem dentro da maleta? Vem aqui, vem aqui. O que tem dentro da maleta, dona Maria? Tem um caderno. Um caderno. E se você encontra esse caderno dentro da maleta, o que a senhora faz? Escrever, né? Escrever o quê? Teu nome. Meu nome? Vai botar meu nome na macumba! Sensacional, dona Maria. Vem cá, vem cá. Quer revelar? Eu vou revelar. Cadu, pode abrir a maleta. Você tá preparado? Você tá preparado? Qual que tá sendo a emoção de abrir da... Você tá preparado pra saber o que tem dentro da maleta? Tô com medo. O público quer saber. Eles estão desesperados. Eles estão spamando. O que será que tem dentro da maleta, gente? Ai, 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 ai. Gente. Isso aqui é perigoso. Eu não sei se eles vão querer saber o que tem dentro da maleta. Eu acho, então, é muito perigoso, cara. Isso aqui, acho que tem que abrir na próxima vez. Chat, vocês vão deixar ele abrir na próxima vez? A maleta é só no próximo... Estão parando aqui, hein, Cadu? O público aqui quer ver. Então vamos mudar pra câmera do apresentador. Cuidado, Cadu. Vai revelar aí. Cuidado. Quase revelou. Quase revelou. Quase caiu o bolo. Vocês ouviram a reação? Um grito de dor. Não vai abrir. Cadu ganhou a maleta. Ele não quer abrir. Não quer abrir. Então vamos encerrar a live por aqui. Muito obrigado a quem participou, tá? Muito obrigado a vocês que estiveram aqui a noite toda. Cadu, você tem total ciência do que tem dentro dessa maleta. Eu tenho total ciência e estou com medo. Mas a pergunta é, você vai ou não vai abrir? Um sub eu abro. Um sub, gente. Um sub e ele abre a maleta e ele mostra o que tem dentro. Vocês tem aí? Tem aí um sub pra espalhar? Eu quero saber quem vai dar um sub pra revelar. Eu vou aguardar mais um minuto. Vai revelar? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai pagar um sub ao vivo? Olha o sub mais cedo. O sub mais cedo foi outra história. Eu quero é agora. O Cadu é o sub do Cadu. Lealzinho se inscreveu no grupo 1. Agora eu gostei. Agora o Cadu vai revelar. Pode revelar, Cadu. Revela o que tem dentro dessa porra. Vem pra cá. Vem na câmera do apresentador. Vem pra cá. Na câmera 1. O Cadu vai mostrar o que tem dentro da maleta, hein? O que tem dentro da maleta, Cadu? O que tem dentro da maleta? Vocês colocaram aí. É rapidinho. É rapidinho. Só pra mostrar. Ó. O que que é isso? O que é isso? Vamos mostrar. Vamos mostrar. O que tem dentro da maleta é... Os animais que fizemos no caminho. Eu vou ficar. Calma. Calma aí. Calma aí. O que tem dentro da maleta é só pra quem não tem... Já tá na minha mão. Já tá na minha mão. Não tem uma maleta. É só pra quem não tem medo de mostrar as suas próprias cicatrizes. Nós nos machucamos no caminho. Oramos. Sorrimos. Nos iludimos. Mas nunca desistimos. Ganhei mais um sub. Ganhei mais um... Sub zero. Na hora certa. Na hora certa. Então sub. Você tem medo de mostrar as suas próprias cicatrizes? Não. Elas nos moldaram. Nesse dia 16 de dezembro de 2022, eu abro a maleta e revelo. Pode mostrar o que tem dentro da maleta. Tem dentro... Da maleta Kalistopié. Um certificado de amizade para 2023. Aê! Ganhou! O Cadu ganhou um certificado de amizade renovado para 2023! Aê! Aê! Ganhou, Cadu! Parabéns! Como é que você se sente? Vem cá. Como é que você se sente ao ganhar esse presente que tinha dentro da maleta? Muito feliz, muito contente de poder estar mais um ano, né? Tendo essa amizade incrível com o Daniel Kalisto. Tô muito feliz, certificado de estar aqui. Sendo, infelizmente, não ganhou. Não é mais amigo do Daniel. Mas eu sou, então tô muito feliz. Amizade renovada para 2023! Muito obrigado a vocês que participaram. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Que, ó, fizemos em tempo recorde. E vamos dividir esse bolo com vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal Calistopia. Corte Calistopia. E todas as redes sociais. Aguardem que vai lançar um game do Sendon. Ele vai botar para a beta teste. Estará com o Mozerte aí. E é isso. Muito obrigado a todos os amigos que estiveram aqui. Mandaram parabéns. E é isso. Lealzinho, tem Calistopia? Tem like! Valeu! Um big beijo! E valeu! Tamo junto! Uhul! Cadê os créditos? Não tem crédito. Valeu!